Já estou de volta pra falar com você sobre os seus looks de final de ano. Você sabe o que usar? Sabe que tem coisas, se você não está na praia, como a Célia falava, na praia você pode ficar um pouco mais tranquilo, ter mais liberdade pra se vestir. Agora, numa festa, principalmente se for o mesmo caso que a Célia Leão falava conosco, numa casa em que você não conhece muitas pessoas, que não é o seu rol ali de intimidade, como é que você deve se vestir? A Ju trouxe pra gente hoje alguns looks bem legais pra dar uma clareada aí no seu caminho, pra que você não faça feio nessa época do ano. Ju, obrigada, querida. Porque às vezes, até pela falta de... pela intimidade, né, Ju? Você está acostumada sempre naquele lugar e tal, você acaba se vestindo de uma maneira inadequada, sem perceber. Verdade. Deixa eu te falar. Eu ia falar que é bom tomar cuidado e quando você ficar na dúvida, é bom montar um look mais elegante, porque você nunca vai errar. Se você estiver na dúvida com o que vestir, igual a Célia falou, evita decotes muito profundos, né, nada muito chamativo. Um look sempre elegante é sempre bem-vindo, fica sempre... fica bonito. Você trouxe algumas fotos pra gente dar uma olhadinha, né? Vamos colocar as fotos no ar pra você ver, que a Ju já vai explicando mais ou menos dentro daquilo que já tem pra você saber. É, aqui eu trouxe algumas referências pro ano novo, né? As pessoas gostam mesmo de usar branco, né, Ju? Então não adianta querer ficar... Volta um pouquinho pra mim aquela primeira, vamos por uma de cada vez pra não... É, que eu trouxe de Natal e de ano novo. Eu quero ver esse vestido, isso. Isso. Então essa aqui é uma referência pro ano novo que poderia ser usado em qualquer ocasião, tanto na praia, quanto na casa da família, né, em uma festa. O branco normalmente é o preferido dos brasileiros, porque ele remete à paz, né, à harmonia, à tranquilidade. Então é o preferido dos brasileiros. Então aqui é um exemplo que seria neutro, aí, que caberia em qualquer ocasião. E daí, por exemplo, nesse vestido que a gente tá vendo, ela tá com uma rasteira. Sim. Mas se ela fosse numa festa mais formal, ela poderia pôr um salto alto? Sim, com certeza. O salto acaba deixando o look mais elegante. Então se a ocasião permitir, pode pôr sim que fica legal. Daí o que ela tem que trocar? O salto, se ela vai pôr um salto mais elegante, mais alto, ela troca o tipo de colar também? Não necessariamente. Ela pode usar esse colar, mas também pode usar uma joia, algo mais sofisticado. Depende muito do estilo da pessoa, né, mas não é uma regra. E a bolsa? A bolsa aqui já é bem casual, já é uma bolsa bem grande. Se for uma festa mais elegante, é legal optar por uma bolsa menorzinha. Tipo uma clutch. Então daí já dá uma mudada só nos acessórios. Isso. Deixa eu passar pra próxima foto, pra você que tá em casa dar uma olhadinha conosco. Eu tô recebendo a Juliana Parise aqui hoje, ela é personal style, e ela tá dando algumas dicas pra nós, pra nós nos vestirmos melhor nas festas de final de ano. Daí tem um outro look também que eu já quero mostrar pra você. Pode rodar as fotos, pra você que tá em casa dar um... Ai, que lindo isso. Esse já é mais formalzinho, né? Exatamente. Apesar da fenda, ainda já é mais formal. É, já é mais sofisticado, assim, você vê que os tecidos são mais finos, né? Então já pra uma festa, algo mais elaborado, essa opção aqui já seria mais chique. Então já caberia melhor também. É uma opção bonita. Sai a midi, que tá super em alta, né? Então fica um look moderno, atual, tá bem bonito e elegante e também nada muito, muita informação, né? Ô Ju, eu não gosto muito da sandália preta com o branco. Eu posso usar uma sandália branca também, se eu quiser? Pode, pode usar uma sandália branca ou até optar por um prato ou dourado, também é legal, porque também tem significados, né? Então o dourado remete à riqueza, então é legal. Pode usar, sim. Pode ser o branco também, não tem problema. E daí posso trocar e combinar a sandália com uma bolsa de outra cor? Pode, pode sim. Fica bonito também? Não precisa combinar exatamente a sandália e a bolsa, tá? Mas pode usar. Aqui no caso é preta, poderia ser outra cor. Certo. Deixa eu ver mais uma foto, então. Estamos mostrando pra você alguns looks legais pra você usar no final do ano. E esse? Esse é bem praia, né Ju? Praia, é. É justamente pra ver a diferença. Ah, mas eu acho tão lindo o macaquinho. É, é lindo, né? Você pode usar em outras ocasiões. Mas aqui a ideia é você ver que já é uma coisa de algodão, um tecido mais simples, uma coisa mais confortável. E normalmente você usa rasteira, chinelinho, porque você vai ficar com o pé na areia. Então, um salto não cabe. Não dá, né? Mas é legal porque tem essa manguinha também que tá na moda, mas também você não fica às vezes com essa vantagem mais. Ainda mais se for virada de ano, né? É, à noite. Então é melhor deixar uma roupa mais assim, um pouco mais aberta, porém fechada. Isso, com a manguinha 3 quartos aí é legal pra esse ventinho aí no final do dia. É bacana, é uma opção legal. E tá super moderno, igual você falou. É bacaquinho, tá em todos os jeitos, assim, bem legal mesmo. Deixa eu ver mais fotos também pra você que tá em casa. Olha que linda essa lei. Aqui também, uma opção pra praia. Esse é bem praia, né? É, praia. Tá usando muito esse negócio, esse biquini maior, como chama esse biquini? É o Hot Pants. Esse Hot Pants tá usando muito. Tá usando na praia também, né, Ju? Tá, tá. Que é esse com a cintura bem alta, né? Parece um shorts, né? É, dá assim. Dá uma disfarçada, né? Dá. E pra roupas transparentes, né? Pras meninas mais ousadas é legal, porque fica uma coisa menos, né? É, chamativa. Então, é legal uma opção com a roupa transparente. E aqui eu também trouxe pra representar aí o comprimento midi, que é um comprimento... Porque o longo na areia pode ser um pouco complicado, né? É verdade. Então, o midi funcionaria melhor. É mais prático e fica moderno também. E é legal essa transparência chique, né, Ju? Super chique e moderno. Tá super em alta, a pessoa vai tá bem na moda. E não precisa, de jeito nenhum, você usar um biquininho por baixo. Pra isso, existe a Hot Pants pra ficar uma coisa mais elegante, mais bonita. Pra ficar pra uma festa mesmo. É. Não é senão de uma saída de praia, não é o caso. Isso, não, não é. Ai, que linda essa calça. Então, muita gente gosta de usar algumas cores, porque elas simbolizam algumas coisas, né? A superdição diz que, dependendo da cor da sua roupa, é a energia que você vai trazer pro próximo ano. Então, aqui eu trouxe uma opção com amarelo. Muita gente gosta de usar amarelo, dourado, que significa riqueza, né? É dinheiro. Então, pra quem quer riqueza material e espiritual, é legal. E, pra quem acredita, ou se você não acredita, a gente não acredita. Mas, se você gosta das cores, acho que tem mais é que aproveitar mesmo pra usar essas cores mais chegueis, né? Sim, é. Agora, me fala uma coisa. Eu posso, eu acho linda essa blusa com uma manga comprida só. Tem um nome pra essa blusa? É um ombro só, né? É um ombro. É porque, normalmente, um ombro só, ela é mais curta do outro lado, né? Ah, é. Mas, agora, fizeram variações. Mas, é, mas fica bonito. Tá bem alta também. E ela tá de sapato branco, né, Ju? Tá. Que fica legal pra dar uma alongada, né? Alonga com a calça branca. Então, acaba combinando, fica bom. E a calça dela é bem cintura alta, que também é uma coisa que valoriza os tipos físicos, né? Essa moça é a mulher de Jorge Cone? Tá parecendo com ela, né? Não, não é, não é, não. Parece, né? Não, não é. Lindo demais. Eu adorei essa, porque ela tá com umas pulseiras super legais também, que é legal pra você abusar dos acessórios nessa época, que fica bonito. Isso. E o macaquinho colorido, nossa, que linda essa estampa, hein? Aqui eu trouxe pra representar quem gosta de usar vermelho, porque o vermelho é uma cor bem estimulante, então... Uma cor forte, né? É, a superstição diz que quem quer arrumar uma paixão aí, a avassaladora, é, pro ano que vem, é legal apostar no vermelho. Então, pode ser uma estampa com vermelho, que funciona. Linda demais. Bonito, né? Deixa eu ver mais uma de ano novo também, que a gente tem mais fotos aqui pra você que tá em casa. Eu acho muito legal essas diferenciações quando você mescla o branco com uma outra cor, né? Isso. Esse nude... É, um nude, um rosinha, clarinho, né? Então, pra quem busca o amor no ano novo, o rosa é melhor do que o vermelho. O rosa é mais calmo, né? Mais tranquilo, é mais sereno. É o amor, não é a paixão. É, exatamente. Então, aqui é uma opção que também tá super em alta essa cor. E cintura alta também, né? Também, uma pantacura aqui, que é uma calça um pouquinho mais curta, né? E o top cropped, que é o mais curtinho também. Super moderno. Uma opção chique, elegante aí, que vai pra bastante... Dá pra você aproveitar aí bastante variadas ocasiões de festas. Você pode usar fora da época de festas também, né, Ju? Pode, com certeza. Ô Ju, mas essa camisa... Essa blusa que ela tá usando é bem curtinha? Tá pra fora da calça ou é pressão minha? É, então, na verdade, ela é... A parte de baixo é mais comprida, você coloca pra dentro e ele fica com essa parte de cima. Ah, ele tem, mas parece uma pala mesmo. Isso. Como se fosse um babado maior, é isso? É isso aí, é. Que aí ela fica mais curtinha esse babado. Mas não fica. Então ela não fica com a barriga de fora, né? Não, não fica. Ai, que linda essa saia. É, aqui é o verde. Então, o verde... E é um cetim, né, Ju? É, parece um cetim, parece que tem um pouco de brilho, né? Então, o verde é pra simbolizar a saúde, a esperança. Então, pra quem busca essas energias aí pro próximo ano, é legal apostar em alguma peça verde, que fica bem bonito também. Eu acho bonita as cores diferenciadas, independente de qualquer coisa, fica um bonito que dá pra compor do seu look. Hoje as pessoas não têm mais aquela de sempre usar só o branco. Não. E esse verde é um verde bandeira que tá super bonito, né? A tela ficou mais bonita do que aqui pra nós, né, Ju? Verdade. Lindo demais, lindo. Lindo, né? E vale a pena, se você tá cansado só do branco, falar que quero pôr uma peça diferente. É, pra variar, né? Tem gente que coloca a peça de onça junto com uma camisa branca. É. É o gosto. Hoje não tem mais essa regra, não é uma regra. Isso que é mais importante, que daí você pode se vestir melhor e se sentir bem com aquilo que você tá usando. Isso mesmo. Às vezes a pessoa tá um pouco acima do peso e fala, ah, vou usar tudo branco, parece que engorda mais, quer dar uma disfarçada, daí você põe uma coisa com cintura mais alta ou mais armadinho pra disfarçar, dá pra você fazer várias combinações. É isso mesmo. E aqui a última opção que eu trouxe com azul. Então, a blusa é azul e a saia branca também. É uma opção que na superdição o azul traz tranquilidade, né? Pra quem quer um ano aí mais calmo, ter mais paciência no ano novo. É uma camisa, Ju? É, é uma camisa azul, azul serenite, que é aquele azulzinho bem clarinho. Ficou bem na moda. É, ficou bem alta esse ano. E a saia de renda. Isso. E a camisa é tipo uma afaiataria? É, tipo, não, com um tecidinho mais levinho, sabe? Uma viscote. E daí o ideal é você dar um nó na frente ou você colocar por dentro? Você pode pôr pra dentro, mas tá super em alta, dá um nozinho na camisa. Fica bem moderno. Fica diferente, né? Pra quem quiser deixar diferente, é legal. É uma opção bacana. Agora nós temos algumas opções pra você, pra nós falarmos do Natal. Que eu também quero que você preste atenção, que a Ju trouxe... O look do Natal é completamente diferente do ano novo. Como a Sarah nos falava, Natal é família, são reuniões mais familiares. Não é nada muito vaporoso e nem muito colorido. Quer dizer, colorido pode ser se quiser, né? Porque tem o símbolo mesmo do Natal, que é o verde, o vermelho e o branco. Isso. Essa tá bem light mesmo, né, Ju? Então, é, pra fugir do vermelho, né, quem não quiser usar um look todo vermelho, pode usar uma estampa que tenha vermelho. Eu acho que fica legal. Então aqui tem até um pouco de verde, um pouco de vermelho. Fica elegante, fica bonito. Bem estampado mesmo, sem problema. Bem estampado, não tem problema nenhum. Aqui é um vestido bem comportado, né? Com comprimento midi, o decote bem fechado, fica bem elegante. Mas a estampa é legal, pra quem quer variar do vermelho. Eu acho legal também por ser de manga comprida, pra você não correr o risco de passar a virada do dia 24 numa ceia morrendo de frio. Pode acontecer também, né? Porque muda muito tempo durante a madrugada, né? Deixa eu ver mais os looks de Natal. Aí é uma opção com um vestido mais clarinho e a estampinha vermelha também. Então também, remete ao Natal por conta das cores, mas não é aquele look vermelho clássico. E esse eu posso usar à noite também? Pode, com certeza, pode sim. O que ela pôs no pé? Uma sandália ou tem que pôr um sapato? Não, pode pôr um sapato. Então, dependendo da temperatura, a sandália às vezes fica mais leve o look. O sapato já deixa o look mais sério. Mais pesado. É, então aqui ela pôs uma sandália nude aí, que não interfere no vestido, uma bolsa colorida. E o brinco dela também puxa pro vermelho, fez um ar aí mais moderno. Ai, é lindo esse brinco. Parece que é só de um lado o brinco, né, Ju? É, eu acho que o cabelo dela tampou o outro lado, na verdade. Tá muito bonito, viu? Bonito, né? Deixa eu ver mais looks pra mostrar pra você. Ah, esse é o tradicional, mas eu vou falar. É bonito. Se bem que macacão, eu já acho... Macacão é o tipo da peça que fica bem em qualquer tipo de cor. É verdade. Você tá cheinha, você tá magra, daí você usa só... Você tá cheinha, você usa ele todo largo, você tá mais magra, você é a cintura. Isso. E eu gosto dessa coisa... Tem um nome quando é de um lado a manga de um jeito e do outro... É assimétrico. Assimétrico, né? É. Eu acho lindo. Fica bonito, fica moderno, né? O macacão com a perna mais aberta é o que favorece todos os tipos físicos, igual você falou. Que não é uma pantalona, mas é uma perna larga. Isso, que aí ele vai alongar a pessoa, deixa qualquer um mais magrinho. Agora, quando é mais afunilado, é que pode destacar um pouco o quadril e aí tem que tomar cuidado se estiver mais cheinha, porque pode ser que aumente a silhueta. Mas aqui também é um look todo vermelho. Pra quem gosta de passar de vermelho, o macacão é super elegante, fica lindo. Esse tipo de decote, Ju, qualquer pessoa pode usar também ou há restrições? Não, pode usar sim, porque é um decote bem discreto e ele também mostra um pouco o colo, que fica bonito, fica feminino. Pode usar sim, não tem. E o cabelo pode estar solto também, né? Pode. Se quiser. É, o cabelo preso destaca mais ali a nuca, né? O rosto da pessoa. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma opção mais pra variar o dia a dia, que a gente tá sempre com o cabelo solto, né? É verdade. Deixa eu ver mais fotos. Ai, que lindo isso. É, quem quiser optar por uma variação do vermelho, é legal uma combinação com nude ou rosa, fica super bonito. Diz que agora vai bombar o vermelho com rosa, né? É, o vermelho com pink também, eu trouxe uma. Fica super lindo. E é uma opção pra você mudar. Que pessoa branca, não, Ju? Gente, olha como ela é branquinha. Pois é, e as pessoas branquinhas têm medo de usar cores clarinhas, mas fica bonito. Porque fica parecendo que fica meio transparente, né? É, mas fica elegante. Eu acho. É meio que um preconceito aí, mas fica super bonito. E essa saia desse jeito, com as listas na vertical, alonga. Alonga e faz bem pra todo mundo, nunca que mais. E essa é midi também, né? É, midi, fica abaixo do joelho. Essa bolsa modernésima que tá usando agora, essas bolsas em formatos, de coração, de tudo que é coisa, é super legal. Legal. Tem mais fotos ainda pra nós vermos. Vamos dar uma viradinha pra poder ver o restante das fotos, você que tá aqui com a gente hoje. Nossa, que saia linda. É, outra opção com nude também. Meu Deus, que linda essa saia. Essa saia é plissada, né, Ju? É, é plissada. Saia plissada, só que é uma desgraça a saia plissada, né? É, tem que tomar cuidado. Porque tem pano demais. É. E aí você dá uma engordada legal, né? É, normalmente assim, você tem que tomar cuidado pra saia plissada não abrir o tecido quando você vestir ela. Se ela ficar com o tecido certinho, ok. Mas se tiver abrindo o tecido, é porque tá armada e vai te deixar um pouquinho mais cheinha. Tem que tomar cuidado, é. Mas esse tecido parece um tecido leve, né, Ju? Então daí ela já tem o caimento legal. Sim, sim. E uma blusa mais pesada, né, vermelha. É, aqui no caso foi. E a sandália que deu a leveza aí no look pra não ficar tudo muito sério. Então, mas eu tenho um pouco de medo, que me dá a impressão de que a blusa é de frio e a pessoa tá de sandália. Tudo bem isso? Ah, tudo bem. Se não tiver um frio muito, né, pesado, eu acho que não tem problema não. É mais questão de moda mesmo e pra deixar o look mais moderno. Mas se tiver muito frio, é legal você pôr um sapato mais fechado, porque aí você vai acabar sentindo frio nos pés. Tá. Tem mais, Ju? Tem. Deixa eu ver mais os looks de Natal. E aqui uma opção com branco e preto, né? Eu gosto, eu acho o short tão lindo. É, fica bonito. Fica tão bem. Fica super moderno. E a ideia aqui é, se você quiser fugir do look todo vermelho, aí outras opções é o branco ou o preto, também fica super bonito. Ô Ju, se ela tivesse colocado aqui uma sandália pink, ficaria bom? Fica, fica bom, sim. Com essa modernidade toda de agora? Fica, porque na verdade assim, ela tá com uma cor neutra que é o branco e aí o vermelho que é o chamativo. Se for um sapato discreto, pink, eu acho que fica legal sim, fica moderno. Igual a esse? É, fica legal. Fica assim, seria uma opção bacana pra deixar o look mais moderno. Mas parece que menos sério, né? Menos formal. Isso. O preto com o branco e o vermelho é sempre mais tradicional, né? É, é. Pra quem não tem mais de errado. Foto pra mostrar pra você, a Ju trouxe mais fotos. E aí que você falou, que é com o pink. Ah, isso é com o pink, é legal. Então aqui a blusa é pink e a calça tem uma risca pink. Então fica super moderno. Parece um conjunto mesmo, né Ju? É, na verdade a blusa é toda pink e a calça lá mesclou pink com vermelho. Então assim, essa combinação tá super em alta. Pra quem for fashionista aí e quiser modernizar o look, é uma opção que tá bem legal. Tá na moda. Ô Juliana, Parise, me diz uma coisa. O que que eu coloco na orelha pra usar essa roupa aí? Eu acho que é legal você ir no neutro, ou prata ou dourado. Ah, tá sim. Não precisa ser cor, né? Porque senão já vai ficar muita cor. Tanto isso na bolsa, né? Nos acessórios, pulseira, colar. Mas aí na bolsa, ou melhor, no sapato eu posso colocar tudo da mesma cor. Pode. Ou vermelho ou um pink, né? Pode. Pode ser o vermelho ou pink ou até um nude, que também fica legal. Ah, é. O nude fica legal. Fica neutro. É, fica bom. Ah, Ju, adorei nossas opções de hoje. Você vai pôr mais opções lá no Instagram também? Sim. Ao longo da semana, a Ju já vai colocando mais opções pra gente. Olha, blog da julianaparise.com.br e tem o julianaparise.com.br. E lá no Instagram ela tá como julianaparise. Porque lá tem muita coisa legal pra você ir seguindo. Se você quiser contratar a Ju, ela é personal style. Dá um jeito, assim, geral pra você tirar o velho do seu lugar da roupa pra começar. Ela mostrou pra gente já. Já tá lá no nosso canal no YouTube, no De Bem Com a Vida. Pra você aprender a se livrar das coisas que você não usa há mais de um ano. Pra começar a montar um guarda-roupa novo pra 2018. A Ju tem todas essas orientações pra você. Só se você entrar em contato pelo site, pra você contratá-la. E ela dá uma geral aí no seu guarda-roupa e da família inteira.